Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no Esporte Interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Lea Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista. Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Você que tava no bloquinho, você que tava apagando os seus stories aí do Instagram depois da madrugada. Você que tava... Não pode construir prova pra você. É, isso aí é perigoso. Você que tava dando uma penteada aí, tá chegando agora? Se beber, não digite. Isso, boa. É um ótimo conselho. Olha aqui, bola, rapaz. O jogo tá maravilhoso, André. E a participação da galera no Facebook do Esporte Interativo também. O Henderson Franceli está te elogiando aqui. O Anderson Cristiano tá perguntando qual é o jogador mais bonito. Mesmo vestido de Peppa Pig. Opa, a bandeira é com de rosa, né? Paulo Vitor Souza, você também pode participar da transmissão via Facebook do Esporte Interativo, tá bom? Vai pintar! Bola bateu num poste! Incrível! Incrível! Vai despachar essa bola pro campo de ataque, topo de pico pra frente. Trabalho pela esquerda. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Bota na frente. Errou! Errou! Olha aqui, bola, rapaz! Espetacular! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! O que é? O que é isso? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível Faz meu filho, faz meu filho Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Se conseguir evitar que ele tenha espaço pra pensar Passa, essa bola não sei como não entrou Eu vi essa bola lá dentro Valeu a tentativa, foi a bola com força que quase entrou Sozinho lá pela direita E ele perdeu o gol Vamos pra alteração Bota na frente É não ter o que fazer né Tá perdendo o jogo, tem que atacar Vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então não vou falar, tá bom? Concordo contigo Cúsica Tá perdendo o jogo A CIDADE NO BRASIL Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, despacha pro campo de ataque Deu o tapa Homem de bola esticada Bota na frente O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada Veio o bambu E eu tô bem de olho na participação da galera pelo Facebook Como o Denis Carlos Pergunta aqui, que tipo de jogador na escalação, moleque? Ah, eu acho que ele é o jogador funcionário público, né? Funcionário público? Calma, prudência, cuidado É aquele que sempre coloca na gaveta O Atro pegou a falta Não há tempo pra mais nada Levanta os braços O Atro Fim de jogo Beleza